Começou a entrevista com o Adriano Seri para o blog Alagoas Musical por Dimas Marques. Então Adriano, onde você nasceu e cresceu? Nasci... pode sentar, Dimas. Eu nasci aqui em Maceió e cresci aqui nesse bairro, nessa casa que eu estou, no Feitosa, né? E... Aqui foi minha infância, passei 25 anos da minha vida aqui. E eu fiquei onde tudo começou, onde eu dei os primeiros passos. Na verdade, os primeiros passos foram em um apartamento no Farol, na Tanguinho, na verdade. E... tá, e depois me dei aqui para essa casa e foi aqui que comecei a tocar violão. E como foi o seu primeiro contato com a música enquanto ouvinte ainda? Tá... Tem de bebê, né? Assim, eu lembro de histórias que minha mãe contava, quando eu tinha, tipo, dois anos de idade, que eu subia em cima do... da mesa, da mesa de comer, e começava a cantar Roberto Carlos. Tipo, eu sou o nego gato, que era a música que eu mais gostava quando era criança. Sou o nego gato. E aí foi assim, começou assim, minha mãe já dizia que eu sempre gostava de ficar cantando músicas e tal. E esse foi o meu primeiro contato. Quando eram meus irmãos, que eu estava muito a música, eu estava muito rock. Então, meus pais, que eu estava muito samba, né? Esse tipo de música dos anos 70, assim. Clara Nunes é muito forte porque eu escutava muito em casa. Como é, o Eli Ribeiro, o João Nogueira, essa galera, o Bezerra da Silva. Eu trabalhei bastante, muito forró, com os Gonzaga, o Eugênio Bola Serda. Então, eu tenho os discos, cara. Na verdade, eu levei pra casa os vinils. E você já consumia vinil por conta própria já? Era muito mais que influência dos pais e irmãos? Não, nessa época eu não comprava vinil, eu era muito pequeno. Você já chegou a pegar o vinil? Sim, sim. Meus primeiros vinils eram de historinha, quando eu tinha 2, 3 anos. Desses historinhas de super-heróis, de contos de fada, essas coisas. Eu tinha vários coloridos, assim. E quando eu fiquei maiorzinho, assim, tipo, 6, 5, 6 anos, eu ganhei os discos do Estapalhões, Turma do Balão Mágico. Adorava. Três da Alegria. Eu tinha vários vinils. Isso era bem maneiro. E com essa idade, 7, 8 anos, eu comecei a escutar Os Titãs. E aí, sim, eu comecei a ir atrás dos discos dos Titãs. Acho que foi o meu primeiro disco, assim, que não foi infantil. Foi Os Titãs. Que é o Televisão, né? Foi o meu primeiro disco mesmo. Tipo, eu troquei. Troquei os comandos em ação por disco. E isso já titulou a querer começar a tocar instrumento? Não, ainda não. Eu sempre tive guitarra, pandeiro, instrumento de brinquedo, né? Saxofone, teclado, mas tudo de brinquedo. Gostava, juntava os amigos, juntava o vinil e fazia uma banda e ficava brincando de banda. Mas era brincadeira e tal. A influência mesmo assim de começar a querer tocar foi quando, em 89, quando eu conheci os Beatles, né? Comecei a ouvir Beatles, assim, bastante. Então, eu queria tirar as músicas dos Beatles. E aí foi aí que começou. Na verdade, eu demorei um pouquinho pra tirar as músicas. Porque meu irmão tinha violão, meus irmãos faziam músicas e tal. E mais ou menos em 91, foi quando eu comecei a tirar a minha primeira música, assim. Foi até a música dos Titãs. Eu tirei a primeira música mesmo, assim, com nota. Foi a música dos Titãs, Desordem. Depois eu tirei 9000 dos Beatles, tudo de ouvido, assim, escutando e tentando e quero tocar, quero tocar. E quando você começou já a pensar em proposições, a começar a criar músicas? Minha primeira música é de 92. Lendo, né? Conheci os Mutantes também, lendo sobre os Beatles e Mutantes e tal. E vi aqueles mesmos que escreviam as músicas deles. Então, me despertou. Me despertou pra isso. Pra começar a fazer minhas músicas. Começar a escrever e tal. Foi bem interessante esse processo, né? Das primeiras músicas. Porque eu não tinha muita noção. E via tudo, escrevia tudo que vinha na cabeça. Então, eu escrevia, tipo, duas páginas de letras, assim, ó. Era bem interessante. Eu fazia rock progressivo. Hã? Eu fazia rock progressivo. É, sem querer. E antes de entrar, assim, já no começo da sua carreira, você já teve algum contato com a Senna, Alagoana? Andava como ouvinte de frequentar shows, conhecer as bandas? Eu andava muito com a galera do hardcore, né? Então, eu conheci, assim, primeiramente o Dreadhaze, uma das primeiras bandas, assim, de... Comecei a ter contato com mais conhecidas, né? Da galera, o Dreadh, a galera do metal. Eu tocava junto, assim, nos shows. Porque eu tinha uma banda chamada Querrenca. Era uma banda de hardcore. Esse senhor, aí, da tanta banda, a gente tocou com uma Void, bem no início, assim, foi bem legal. Fui um dos primeiros contatos. Silent Blight, fez shows juntos. Bem no início, assim, da Querrenca. A gente nem só queria se divertir mesmo, nem pensava em nada profissional. Foi assim, começou assim. Através do... O neto, que era guitarrista da Querrenca, ele tem um primo, é primo do Fernando Coelho. E o Fernando Coelho meio que foi a ponte pra juntar várias galeras diferentes. Como ele fazia faculdade, ele era baterista da Querrenca. Então, ele juntou a gente com o Dreadh, com o Vado, que na verdade não era Vado, era o Ball, né? E trouxe a gente pra... misturou. Aí a galera do Luz de Candeeiro, que é a galera do Salvador Lira. E no mesmo dia eu conheci toda essa galera. Galera do Dreadh, Luz de Candeeiro, Solon, Vado. A galera toda do Ball, né? E foi todo mundo no mesmo dia, assim. No festival, tive... Em Baixuma, se não me engano. Foi isso. Não lembro do festival, que aí ia querer mais. E falando nisso agora, como se deu o começo da sua carreira? A Querrenca foi a sua primeira banda, no caso. Foi. Eu tive uma banda antes de colégio, que ele só tocava Beatles, a banda de Sargento Pimenta, mas ele nem chegou a se apresentar nem nada. Apresentou acho que umas duas ou três vezes. No colégio mesmo. No caso da Querrenca, a Itália foi a sua primeira banda autoral mesmo. É, foi a sua primeira banda autoral. A soltar suas músicas. E a gente começou tocando o primeiro cover, né? Pro Letit Ramp. Eu nunca... Assim, na verdade, eles montaram a banda, a galera. Eles vinham aqui em casa pegar minhas guitarras para o Stahlia. Eu nem era da banda. Mas aí me lembro hoje, assim, o Chambinho chegou aí no portão, me chamou. Aí disse, pô, tu tem uma guitarra, né? Nesse tempo, a galera tá fazendo um som. Aí eu achei que ele ia até me chamar para tocar, né? Pô, a galera tá fazendo um som na casa do Neto, não sei o quê, papapá. Tu pode emprestar tua guitarra para mim? Eu digo, pô, a guitarra é da minha, do meu irmão. Na verdade, ela é do meu irmão, velho. Mesmo assim, eu emprestei a guitarra. Ele levou e os caras fizeram um som. E um tempo depois, a galera estudava no Batista, no Colégio Batista. Tem um festival do Batista, de música, não sei o quê. E eles me chamaram para tocar, para tocar guitarra. Fazer uns ensaios, não para o festival ainda, mas para ir na casa do Neto, levar um som, não sei o quê. Eu fui e não tinha baixo, na verdade. Agora eram três guitarras e a bateria. Então, eu peguei um baixo emprestado, eu não lembro com quem. Na verdade, o Benízio arrumou um baixo de um amigo dele. Só tinha duas cordas desse baixo. Eu fiquei com esse baixo há anos. Fiz um uso campeão do baixo. E aí, eu fiquei com esse baixo, com duas cordas, durante, acho que uns dois ou três anos. Estamos falando de 93, 94, mais ou menos. O Festival do Batista foi em 94. Não, foi em 90... Não, foi em 95 o Festival do Batista. O Fernando Culli já era o baterista. E aí, eu comecei a tocar o baixo. Na banda. E aí, formou a banda mesmo. Bateria, baixo, duas guitarras. Depois saiu a outra guitarra e ficou dois vocalistas. Foi bem legal isso. E a banda durou quanto tempo? Foi de 94 a 99, mais ou menos. E vocês chegaram a lançar o material? A gente gravou no Gogó da Ema, quatro músicas. Mas a gente nunca lançou nada. Não chegou a lançar uma coisa física para vender e distribuir, não? Não, a gente nem pensava nisso. A gente tem material de vídeo absurdo. Porque o Neto nunca digitaliza isso. O pai dele filmava tudo que a gente fazia, ensaio, reunião em casa. O pai dele filmava tudo. Tudo. Tinha comprado uma câmera. Então, ele queria filmar. A onda dele era fazer filmes da gente. O pai dele aqui era o meu empresário da banda. E rolou até a história de tocar com o Sepultura. Foi o pai dele que agilizou tudo e tal. Foi maneiro. E ele levava a gente para o show, de carro. Comprou equipamento. Ajudou a gente a ensaiar. Ele que bancou a parada do Gogó da Ema. Foi bem... foi massa. E vocês têm essas músicas ainda? Cara, nem tenho. A única pessoa que tem é o Neto. A gente não se preocupava muito. Não tinha essa visão de... Vamos gravar só pela onda dele gravar no estúdio. Para ver como era gravar no Gogó da Ema. Que era o melhor estúdio que tinha aqui na época. E aí a gente fez uma cassete. Era uma cassete, né? Não, na verdade, era uma fita DAT. De uma DAT. Pela qualidade dos sonhos, não sei o que. E aí... Depois a gente passou para a cassete. Eu não fiquei... Eu fiquei com o material. Mas eu perdi. Em algum momento. Não tive cuidado, sabe? Eu não... Tipo... Isso eu me arrependo bastante. Uma das coisas que eu podia ter guardado material. Eu sempre fui meio assim. Tipo, eu não guardo muito... Parece que é outra pessoa. Só que eu não sou eu. Quando se pôs as matérias de jornal e tal. Hoje em dia eu já guardo tudo. Eu busquei tudo que eu lancei. E tudo que eu consegui reunir, eu tenho. Assim... Do passado, assim... Mesmo da querrinha, que eu tenho alguma matéria em casa, de jornal. Santo samba. Eu fui rebuscando. Depois que eu percebi a besteira que eu fiz de não querer guardar material. Então eu comecei a buscar, pegar todo o material de música com o Fernando Coelho, que ele tem o maior acervo, assim, de... Tanto da querrinha, que eu acho que da querrinha que ele não tem. Mas do santo samba, desde o iniciozinho lá, ele é que tem tudo. O Fernando Coelho é que tem um... acho que um dos maiores acervos, assim, de música. Dessa galera, né, do Ball, aquele... como ele que andava e fazia os releases, a galera dava o material pra ele. Então ele é um cara que tem bastante material, assim. E aí eu busquei tudo com ele. E como que ele chegou ao fim, a carrega? Qual foi o motivo? Cara, a galera mesmo que se desentendeu. Tipo, a galera tava... assim, a gente já tinha um público fazendo hardcore, nossas próprias músicas. E eu já tava nessa onda de compor, né, virar compositor mesmo e tal. E eu não queria essa onda, só que a galera meio que viajou, começou a ouvir corne, essas bandas... Um tipo de rock, né, um pouco mais pesadão, assim. Eu não sei nem, eu nunca gostei muito. E tinha uma galera fazendo esse tipo de som, dread, e outras bandas, tava fazendo, puxando pra essa linha. E não gostava, gostava do hardcore puro mesmo, assim, mais radical, assim. Essa linha do hardcore mesmo. Só que aí a galera não quis mais fazer. Queria tocar a música do corne, de não sei quem, e tá. E aí eu comecei a desinteressar, já tava ouvindo Mutantes, assim, muito. mesmo mesmo, assim, eu já ouvia antes, mas eu tô ouvindo de uma outra forma. Já de uma forma mais... Como é que isso eu posso dizer? Tava me influenciando de outra forma de compor mesmo. Tava contra a onda de rock. De misturar música brasileira, tava tocando muito MPB. Então já não tava mais não, eu tava andando com a galera da UFAL, que era o Vado, o Glauber, o Suel, o Fernando Coelho. É um outro nível de pensamento. E a galera ainda tava muito nessa, de tipo, ah, rockinho e baladinha e não sei o que. Tipo, normal. Aí eu fui fazer faculdade, entrei na UFAL, e aí mudou todo o meu direcionamento musical, assim. Aí eu conheci a galera do Santo Samba, já era uma banda do Santo Samba, era a banda do Vado. O Vado tinha terminado o Ball, e aí ele montou o Santo Samba. E nessa época ele foi pro Rio, acho que em 2000, mais ou menos. Em 1999, pra 2000 ele foi pro Rio. E o Santo Samba ficou com o Bahia, o Aru e o Risoto na bateria. E como você tem a sua entrada na banda? Cara, foi muito sem querer. Tipo, eu fui, eu tava com a Gianna, a Deise e o Brunovski, a galera da UFAL, de comunicação e tal. E a gente tava, vamos montar uma banda, vamos levar um sono, não sei o que, a gente tava dando muito junto. E beleza. E pô, vamos procurar um estúdio, bora. Aí a Gianna falou, ah, eu tenho um amigo que tem um estúdio. É... Como é o bairro ali? Olha, discursinho. Aí não lembro agora, Vergel não, é... Olha que pertinho aí eu lembro, mas qual é o bairro? É isso aí. A gente não sabe. Aí não é Vergel não, é... Enfim, foi o bairro que eu nasci. Que eu nasci mesmo, nasci ali, passei três meses e depois eu mudei pro Feitosa. E tem essa parte aí, tá, vamos lá, então, nesse estúdio. Eu fiquei curioso, porque eu não conhecia, né? Tipo, tinha uma casa que meus pais moravam que era atrás desse estúdio. Então, e eu, de vez em quando eu jogava handball, então eu ia muito pro Elio Lemos jogar. Então eu conheci mais ou menos essa área e fui nessa casa do Risoto. E o pai do Risoto era o diretor do colégio que eu estudava. Ele já tem me falado, ah, meu filho tem uma banda que se chama Bob, e vocês podem se conhecer e tal, pra você ver como é a parada. Não, essa é uma pequena, né? Aí chegando lá na casa do Risoto, a gente começou a tocar, ele tinha um teclado Palmer, de madeira, assim. Eu falei, porra, que teclado irado. Comecei a tocar umas músicas minhas, né? E o Risoto vira e disse, pô, é de que são essas músicas. Pô, são minhas e tal. Pô, pô, demais as músicas. É, tu tem banda e não sei o que? Não, tô sem banda. Tinha acabado de sair da querrenca. E aí, disse, pô, quer tocar, levar um som com a gente, tem uma banda, oução de samba e não sei o que? Eu já conheci o Bahia, que é no show da... Como é o nome da banda de blues? O que ele tinha? O Windows. O Windows. Eu já conhecia o Bahia, né? O mais velho. Então aí... Quando ele vem, você ia ficar puto. E aí, tá, isso é ruim de fazer. Eu já conheci o Aru também, né? Da Nath, assim, de bem tocando. Eu achava, ia no show dos caras. Mas não... Até falava assim, por causa do coelho. Eu conheci os caras, assim, meio que tipo, oi, oi. Mas como eu era mais novo, agora não me dava muita atenção. E... E tá. E aí, o Bahia, um dia ele marcou, outro marcou o ensaio. O ensaio, eu fui levar um som. E tá, aí fiquei na banda. Esses caras me chamaram pra banda. E aí foi aí que começou. E o Charles também estava como percussionista. E aí foi que nasceu essa linha do Santo Samba, a música mais... Uma outra linha de som, né? Que vai dar o compositor e a gente tem um jeito de compor diferente. Então a gente mudou todo o esquema do Santo Samba, assim, de som e tal. Acho que se adequou mais, porque os caras são mais do rock progressivo. Esse tipo de rock mais setenta, esse setentista, né? O Bahia e o Aru. E acho que casou bem, assim, por isso que deu o rolinho que deu, né? E isso aí, em que ano que você entrou? Foi em dois mil. A gente passou um ano ensaiando. Foi no início de dois mil, assim. Acho que em fevereiro eu comecei a tocar com os caras. A gente só fez o primeiro show em dois mil e um, no Santo Samba. Não, foi em dois mil e um que fez o primeiro show. Passou um ano ensaiando, né? Os caras não queriam tocar. A gente estava todos os dias, os caras não queriam ensaiar. Não queriam tocar. Nenhum show. Fazer show, fazer apresentação nenhuma. Só ensaiar. Só queria tocar quando estivesse bem afinado. Isso foi massa. Isso foi que começou mesmo o aprendizado. É com o carrenho que a gente ensaiava, fazia os arranjos e tal. Mas a gente tinha um direcionamento. Ele tocava muito, velho. Tocava muito mesmo. Tocava todo fim de semana, tinha alguma coisa pra ele fazer. Mas, tipo, só roubada, né? A maioria das paradas, só trash. Mas é massa também. É o início, né? Se tocar em lugares, tipo, sem som. Tem uma caixa de som pra quatro instrumentos. Coisas assim. E o Santo Samba não. O Santo Samba tem uma outra linha. Que é como Aguaru, Bahia. Eles eram profissionais mesmo, assim. De querer ser profissional. Então, a galera assim, aí. Com um ano de ensaio, prejeto, tudo. Ela pensou no show. Como se apresentar. Entendeu? Aí sim, aí mudou toda a minha percepção. Da música como negócio. Eu sempre fui em música, mas como... Mas como expressão, né? Como um jeito de me expressar. Eu tenho um pouco de dificuldade de me expressar sentimentalmente. Então, eu usava a música. Mas que eu componho tanto. Tem muita música, mas falando mais de mim mesmo. Só pra soltar. As músicas nem são boas. É mais a coisa de escrever. Eu não vou escrever poesia porque eu não sou poeta. Então, a música, eu consegui unir os dois ali. Sou bem careta pra fazer poesia. E foi com o Santo Samba que você lançou os seus primeiros materiais físicos mesmo, né? Você lançaram dois CDs, se eu não me engano, né? É, tem três CDs, na verdade. Lançou o primeiro que já já estava o Aru e o Charles. E é de 2002, eu acho. E foi uma gravação ao vivo no Deodoro? Não, foi antes disso. A gente lançou uma parada antes disso. Com três músicas. E depois lançou... O Deodoro já foi depois, na verdade. Depois da segunda demo, foi o Deodoro, é a terceira demo, assim. Que é uma coletânea com várias músicas e tal. A gente lançou dois anos. Duas coletâneas, duas demos. Uma de três e uma de quatro músicas. E depois a do Deodoro. Acho que tinha até mais material que a gente não chegou a lançar. A gente gravou, ensaiou, mas não lançou. Eu não quis lançar. E como se deu a gravação dessas demos e a distribuição? Cara, a gente... O risoto foi que organizou tudo. O risoto é que era mente, assim, por trás do Santo Samba, né? Eles diziam, a gente precisa de um material. Dei uma demo pra mandar pra rádio, pra conseguir show, não sei o que. Parará. É tipo um cartão de visita, né? A demo. Então, a gente fez... Foi no Sonic Junior. No Estúdio do Sonho. Do Juninho. A gente fez a primeira demo. Mas, na mesma época, eu tava gravando o Vado. Também o primeiro disco do Vado. Não, era... Era o segundo, na verdade. Que eu tava fazendo em casa e fazendo as coisas no Juninho. Na verdade, eu não tô misturado todas as datas, que eu me confundo um pouco. Mas, às vezes, eu tava junto ali no Estúdio. E... E a gente foi pro Estúdio, assim, não tinha experiência nenhuma de gravação. Eu acho horrível. Tipo... O som é muito bom. Mas, de voz, vocalmente, assim... Tá horrível. Eu não consigo nem escutar. Eu tinha me preparado melhor. Por meio, eu tinha gravado tudo de novo, mas a galera não quis. Tá, e foi assim... O meu primeiro contato com o Estúdio foi com o Santo Samba. Não, eu tive contato com o Akerrenka, né? Mas, de uma outra forma. Eu não fui pensando em lançar nada, nem de divulgar, nem nada. Fui só pra ver como era o Estúdio. Gastar uma grana no Estúdio pra ver o que é que acontecia. Então, eu não dei quem não aconteceu nada, porque a gente não fez nada. E a segunda demo, teve alguma mudança, alguma melhoria em relação à gravação da primeira? Sim, total. Porque aí, a segunda demo, a gente gravou... Acho que foi no Juninho também. Eu tô confundindo... Foi. Foi no Juninho. Só que a gente gravou muita coisa na Casa do Risoto. Então, a gente ensaiou antes, pra... Assim... Pra primeira a gente ensaiou também, mas nessa a gente ensaiou pra gravar. Como gravar. E também foi no Juninho. No Estúdio do Juninho, no Sonho. E a mudança que teve, que saiu o Aru, entrou o Coelho. Você não teve uma mudança. Então, a gente tava bem mais preparado. Tipo, eu gosto dos vocais, por exemplo, da segunda demo. Tava bem mais preparado. Essas músicas são melhores, eu acho. E foi tudo, todo o processo foi mais rápido, também. Foi mais elaborado e mais rápido. Que conta, né? Na gravação. Tipo, tá ali pagando no Estúdio. Então, tem que ser tudo... Vamos, vamos, né? É diferente de gravar em casa. Que você grava... Ah, tudo devagarinho, quando tá inspirado. E eu gostei muito dessa gravação. Essa gravação eu tenho, inclusive. É tudo hoje é empresa. E o terceiro já foi ao vivo, né? Como é que você deu a ideia de lançar um material inédito ao vivo? No lugar de ir para o estúdio de novo. A gente já tava com vontade de lançar um disco, um disco. E quando surgiu a ideia de tocar no Sesc, a gente fez um Sesc Centro. A gente gravou esse material do Sesc. Só que as gravações vieram até o Baigon técnico e tal. Só que não sei o que houve. Tipo, meu teclado palma, por exemplo, tava com defeito. Que a gente, ao vivo, a gente não se deu conta. E na gravação, o Baigon gravou, mas... Não sei lá, tem um ruído, mas dá pra passar. Só que quando a gente foi ouvir a gravação, não dava pra passar. Então a gente limou todo esse material. E aí, logo depois, surgiu o do Deodoro. Que acho que foi o Baigon também que gravou. Aí sim, a gente foi mais preparado. Pensando em gravar o disco, ao vivo. E quando o Deodoro vai ao barato, né? É. E foi todo um... Teve toda uma produção aí. Até uma produção musical mesmo. De como gravar, tirar o melhor só ao vivo. Desde a mesa e não sei quanto. Eu não participava muito disso, não. Eu era... A minha participação na banda era outra. Assim eu via a galera conversando, eu não entendia nada. O risoto que organizava toda essa parte era o risoto. Risoto e o Bahia. Então... Eu sou mais da fazer a parte social. Mas também estava sempre atento ao que acontecia. Tem coisas contratuais, né? Tipo, não tem muito conhecimento. Mas estava sempre aí. Vendo como é que... Se tornava. Como as coisas realmente aconteciam. A parte financeira. A parte produção... Pré-produção musical. Pós-produção. Então tudo... São vários setores, né? Que envolvem profissionalmente. Assim, quando você quer trabalhar com música. Que as pessoas não entendem muito, né? Tu acha que é o artista. E pá. Vai ali. Oh, beleza. Só festa. Mas não é, né? Então tem todo realmente um trabalho por trás. Para você poder chegar onde você quer. Como qualquer outro trabalho. É até mais difícil, né? Porque você tem que ter uma equipe. É difícil você fazer sozinho. Até pode se articular sozinho. Como hoje em dia. Por conta da internet, né? Você consegue se articular melhor sozinho. Nessa época não tinha. Então, para você se articular. Você tem que fazer várias parcerias. E se você não tem grana. Então aí sim. É que você tem que buscar mesmo. Fortalecer as parcerias, né? Para fazer divulgação. Não só dentro do estado. Dentro da cidade do estado. Mas nacional mesmo. Então era mais complicado. Hoje em dia com a internet é tudo... Pá. No estralar de dedos. Instagram. Facebook. Parada bomba. E já está. Consegue divulgar só por aí. No caso desse CD ao vivo. Vocês só lançaram parece que sete músicas, né? Mas o show inteiro foi umas... É, tem o disco oficial. O disco oficial. O disco oficial que a galera consiga até... Comercializou, né? Tem sete músicas. Ou são outras. São sete. Mas a gente fez uns discos não oficiais. E tinha trinta músicas. Porque reuniu as músicas do show. Que acho que foram vinte e sete ou vinte e oito músicas. Mais o bis. E mais músicas extras. Que foi dos ensaios. No teatro. E participação de outros músicos também. Que não entraram no disco oficial. Que a gente achou... Tem um errinho de guitarra. Vamos colocar. Tem um errinho de teclado. Tem um errinho de bateria. Vamos sacar essa música. Aí fomos limão, 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 limão. Até chegar em sete. As três demos foram lançadas em que ano? Cada uma. A primeira... Acho que foi em 2001. A segunda em 2000. Final de 2002, 2003. Não. Estou confundindo. A primeira em 2001. Eu saí daqui em 2005. É isso mesmo. 2001. 2003, na verdade. E o ao vivo também em 2003. É 2004. Mais ou menos aí. E a banda durou quanto tempo? Samba. Durou pouco tempo. De 2000 a 2004. Foram quatro anos só. Por que? Eu fui... Eu... 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 Estava gravando um disco. Gravando um disco mesmo. E até depois eu aproveitei as gravações no meu disco solo. Cara, a galera queria fazer outra coisa. Tipo, eu queria continuar com a banda, mas o trabalho, a família. Então a galera começou a meio que se despeçar. E eu e o Risotto a gente queria que a galera estivesse dentro. Assim, eu estava pensando em sair do Estado, ir para o Rio. Mas aí tiveram dois da banda. O Charles saiu já da banda antes de começar a gravação do disco. Ele já saiu. Ele queria casar e não sei o que. As coisas, né? Normal. O cara queria outra coisa. Queria... Eu tinha outra perspectiva de vida. E música é difícil, né? Tipo, você conciliar a família. Querer estar em casa, você não consegue estar em casa. Ou de ensaio com os amigos. Ou divulgando, ou tocando, ou viajando. Em casa você não fica. Não é difícil. Você quer viver de música, em casa você não fica. E foi isso. E aí eu terminei gravando boa parte do disco com o Risotto. A gente chamou outros músicos. O Juliano, que é tecladista, que toca com a corrada de gente. Eduardo Quintela. O Aru tinha saído da banda, mas aí participou também do disco. O Wilson Santos, que fez as percussões do disco. E terminou que a gente gravou dez músicas e nunca usou. Nunca usou essas músicas. Tá aí em 2005, no início de 2005, eu fui embora para o Rio. E aí esse material ficou meio que boiando. A puta de uma nova gravação. Que era a parceira do Santos Samba. Que era a parceira do Santos Samba. E aí tá aí, o Risotto disse, eu vou levar para frente. Vai para o Rio, vou tentar terminar o disco. Só que aí ele nunca terminou o disco. Então ele nunca foi lançado, ainda está engavetado. É, tecnicamente. Porque é uma história que eu vou contar mais na frente. Aí eu fui embora para o Rio. E esse material ficou aí perdido. Boiando. E aí rolou toda a história do fundo coletivo e tal. E a história do Rio. Eu tinha gravado um disco em 2004, sozinho. Em casa, no computador, com o microfone do computador. O coletivo me deu a força de como usar os programas, os plugins e tal. E aí eu gravei todos os instrumentos, todas as vozes. Chamei alguns músicos também para tocar. Só que esse disco eu não cheguei a lançar. Eu gravei o disco e fiz algum show do... Música o Mal Barato, que fez até a Suzy Cisneiro, que fez. Eu participei da primeira edição. Música o Mal Barato. Palco aberto. Não, palco aberto. Boa. Cara, é uma bíblia da... Esse eu tenho. O dia em Jaraguá, né? É, eu participei da primeira edição. Justamente porque eu tinha acabado de lançar esse disco. E eu fiz poucas apresentações. Eu montei uma banda que era com o Max. Max Dennis. Era o Max o sobrinho dele, que agora eu esqueço o nome dele. Pô, desculpa. Ai, Luciano, não. Ai, caraca. Filho mais novo da Sandra. Pô, eu esqueci o nome do Malé. Sobrinho do Max. E era o Max, eu, ele. E o... Como é? O Raposão, que era o percussão. Não sei se você chegou a conhecer. Eu tocava muito no Engenho, Jaraguá. Não sei se você chegou aí. Você é muito joca. E a gente montou uma bandinha assim, pra tocar. E fez duas apresentações. E depois não tocou mais. Eu fiz só esses dois trabalhos com eles. Isso já foi em 2004. O Palco Aberto foi um projeto massa, vixi. Um super projeto da Suzy. Ela que organizou... E deu uma galera boa nesse jogo? Saiu? Deu, deu. Lotou. O primeiro foi no Teatro Deodoro, né? Porque aí eram várias bandas tocando. E aí eu toquei só uma música. E no segundo... E o segundo foi... Não, na verdade, o primeiro foi no Engenho. Eu trabalhava no Engenho, né? Porque era garçom do Engenho. E aí organizou tudo com o Ricardo, que era o dono. Pra gente fazer o show lá no Engenho, do Palco Aberto. Acho que a maioria dos shows foram ali no Engenho, do Jaraguá. A maioria dos shows. E aí a gente tocou e foi massa, vixi. Isso foi um dos shows que eu tenho uma recordação. Tava cheião, assim. E o meu primeiro show solista, né? Sozinho. Eu nunca tinha tocado só. Tipo o Adriano Siri. Foi massa isso. E antes de chegar a sua mudança pro Rio, tinha que você falasse duas coisas. Como foi o respaldo que teve a Querrenca e o seu samba, né? Na cena alagoana. Até fazendo um comparativo entre as duas épocas. E como era a cena alagoana no geral? Nos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000. É... É difícil, porque a Querrenca era um... Era um monte de projeto, né? Então era um bando de moleque tocando guitarra, fazendo hardcore, fazendo música própria. Ainda bem que a galera se voltou pra isso. Que a ideia mesmo era fazer cover e tal. A cena era bem legal. Tinha uma cena bem efervescente, assim, no meio dos 90, assim. Tinha várias bandas. Ball, chique e baratinho, na cena ali também. É... Dread. Aí era muita banda. Eu sei que o senhor... Tinha outra banda que a gente tocava muito junto com eles. Que... Eles tocavam... Eles tocavam com o Rufo. Aí não lembro. A Osh. É, tinha a Osh também. Fez vários shows com a Osh, mas era outra banda que eu tô tentando lembrar. Que agora eu não lembro. Eu sou meio esquecido, né? Hahahaha. Deu um tilt, até um down tilt, assim, que era do jeito, eu dava com toda a gente, assim. E tinha uma cena forte ali, tipo, numa caixeira atômica. Não sei se você chegou a te conhecer, talvez, né? Isso era muito um criancinho na época. Talvez você não fosse nem nascido. De quanta tua idade? Vinte e oito. Vinte e oito? Ah, você já era nascido. Mas você era bebezinho ainda. Ah, de nove anos. Dez. É. Isso eu tô falando de noventa e... Noventa e seis, mas de noventa e sete, por aí. Que eu tenho o quê? Oito anos, eu acho. Acho que por aí. De anos de idade. Essa eu não andava pra pagar ela. E, então... E tem todas essas... Assim, muitos shows numa caixeira atômica. E ali onde é o Maikai agora, que era o... Maria Tequila? Maria Tequila, isso. Ainda bem que você tá aqui, que é foda. Vergonha da porra. Mas você tinha um público bom? Tinha, a Querrenca tem um público massa. Vocês enchiam, chegavam os locais? A gente ia tocar, a galera conhecia as músicas, cantava. A gente tinha um bom público a Querrenca. E chegaram a fazer muitos shows também nesse período? A Querrenca tocou muito. A Querrenca tocou bastante. A gente tocava em qualquer festinha de criança. A gente tava aí. Chegou a tocar. E no fim de semana a gente fazia quatro shows. A gente saia de um show e ia pra outro. Depois ia pra outro. Era bem legal. E o que mudou pra O Santo Samba? E também pra virar todo o século? Em relação a banda, né? Responde a cena. É... Assim... Mudou muito, né? São dois universos completamente distintos, assim. Assim... O nível musical... O nível intelectual mesmo mudou. De como escrever as canções. De como produzir... Produzir o show. Produzir... Ter um produto. Na verdade. Transformar a música num produto. Tudo isso mudou, assim. Do... Da Querrenca, de 99 pra 2000. Quando eu comecei a andar com essa galera mais velha. Assim... Da UFAO, né? A galera universitária. Então eu tive um outro tipo de aprendizagem. Eu andava com a galera do bairro. Que curte som. Quer jogar bola. Quer ter uma cana. Então é... É outro nível, assim. Tipo... Não tem nem como comparar. E a cena... A cena mudou, né? Tipo... No final de 98 pra 99. A Querrenca parou mais de tocar. Depois... A gente teve sempre muita mudança de baterista. Então isso começou a me cansar também. E... A diferença foi a... A concepção musical, né? Eu queria fazer outra coisa. Tipo... Não queria mais ficar tocando hardcore o resto da vida. Então eu não tinha mais como... Já não era mais tão divertido. E aí quando você não ganha grana. Eles se divertem, velho. Então fica difícil de você manter uma parada. Porque aí você não tem satisfação nenhuma, né? Mesmo quando você não ganha grana. Mas você tá ali satisfeito. E se diverte com a parada. E você até deixa passar. E é bem isso, assim. Que acontece com muitas das bandas. A galera começa a se desentender musicalmente. E aí quando tem esse problema financeiro. Você tem que trabalhar. E começa a querer outras coisas. Pessoais mesmo. Então você começa a se distanciar, né? Das pessoas. E foi isso que aconteceu. Mas e com o Santos Santos? Vocês já tiveram um respaldo maior? Em relação ao Carreco? Ah, sim. Tipo, a Carreco conseguiu ter um respaldo aqui. Da cidade. Talvez até... Tipo, eu acho que trocou alguma vez em Recife. Mas não teve um respaldo, assim. Mediático. Ah, banda e não sei quanto. Eu sei que tava aí. Notícia no jornal. Assim. Tijolinho, né? Que chamam. Sempre haviam as divulgações. Mas nada grande. Já o Santos Santos foi diferente. Aí a gente teve... Chegou a ter um... Um respaldo, assim, nacional, né? Vários críticos nacionais. Falaram sobre o Santos Samba. Escreveram. Nomes de peso, assim. Tipo, pá... Indicaram o Santos Samba. Isso foi... Caralho. Justamente porque... O Coelho, ele... Ele participava de uma rede de jornalistas nacional. Que ficavam trocando de blogueiros na época, né? Estavam iniciando essa coisa de blog, né? Na internet. Que era muito pouquinho, assim. Porque a internet tava começando a surgir. Isso de 2000, né? Quando já de 2000... Então, o Coelho mandou material pra muita gente. Assim, via internet. Eu não entendia nada da internet. Nem tinha e-mail. Nem nada. Ou seja, eu sou totalmente por fora, assim. Da parada. Desse parada. E... E foi assim que começou. Ele mandando material. Pra galera. Pros críticos. Que ele era amigo, né? Porque ele também era crítico. Em crítico musical. Em blog de outras pessoas de outros estados. Então, ele tinha, assim. Uma rede... De críticos forte. Então, a galera começou a escrever. Por ser amigo dele. Ele começou a prestar atenção. E aí, teve esse respaldo, assim. Que... É... Artistas... Conhecidos nacionalmente. Uma gente ouvir. Uma banda. Pô, que legal. E isso muda você também. Aí você começa a ter mais confiança. E transformar isso num... Num... No que era uma brincadeira. Num produto. Que é... A verdade é essa, né? Você transforma a música num produto. Eu nem gosto muito de falar assim. Porque eu acho que meio que perdeu meio que a magia. Mas é, né? Porque é... É um trabalho. Na verdade. É um trabalho. Que você chegar a tocar fora de Alagoas? Não. Não. Surgiu a oportunidade. Foi aí que tem os primeiros rachas. Quando surgiram as oportunidades de sair do estado. E aí uns queriam sair e outros não. Porque não era tão... Não era tão simples. Assim. Banda grande. Com muita coisa pra viajar. Então... Passagem. E... Como não é uma banda conhecida. A galera quer que a... Banque. Você mesmo... Você banca as passagens de lá. A galera te dá tudo. Nesses esquemas assim. Que é difícil. Então... Tipo... Teve gente... Teve... Teve... Pessoas da banda que não quiseram. E aí começou o rach. Na banda. Porque uns queriam... Tipo... Investir. Você tem que investir. Até hoje tá assim. A galera tipo... Vem tocar aqui. Paga gasolina. Tu paga gasolina. Tu vem tocar aqui. E aqui te deu toda a infraestrutura. E o cachê. E não sei quanto. E a galera não quis fazer. Então começou a ter os rachas na banda. De porra. Mas pô. A gente tá querendo. E se tu não quer. Tu vai fazer o que? Tem que arrumar outra pessoa pra tocar. Então... E aí já dificultava. E aí foi... É assim que começam os rachas nas bandas. É assim né. Visão de... De negócio. E como se deu... Não. Só menos um. E como se deu então sua mudança pro Rio de Janeiro? Então... É outro capítulo... Eu fazia faculdade. É de teatro. E tava meio que terminando a faculdade em 2004. E terminou o Santo Samba. Santo Samba rachou total assim. Ficou eu e o Risotto. Gravando um disco. Aí eu trabalhava de garçom né. Era o meu trabalho mesmo assim. Trabalhava num bar. E aí eu fui demitido do bar. Fui demitido. Isso... Isso foi tipo... Num sábado. Eu fui demitido num sábado. Foi tudo muito rápido assim. Não tinha plano nenhum de viajar pro Rio. Fui demitido num sábado. Aí tipo... No domingo eu terminei o namoro. Aí na segunda-feira eu tava meio que sem saber o que fazer. Tipo... Faculdade eu tô terminando e tal. Mas tipo... Não tenho mais a banda. Que era um suporte ali pra várias paradas. E tipo... A galera meio que se afastou um pouco. E aí... Conversando com os amigos. Pô... Você não vai pro Rio. Tá o Vado. Tá o Alvinho lá. E pô... Vai lá. Eu tenho família lá né. Eu tenho uma tia que sempre me chamou pra ir lá. Nunca foi. Aí tá. Aí... Isso foi numa segunda. Na terça-feira eu falei com o coelho. Pô... Tô querendo ir pro Rio e tal. E papapá. Tô sem grana. E... Não sei o que fazer. Pô... Eu te ajudo. Fiquei aí mesmo. Diz cara. Eu comprei a sua passagem. Aí eu disse... Certo. Beleza. Aí na terça-feira mesmo a gente já comprou a passagem. Nem falei nada pra família. Nem avisei pra nenhum amigo. E aí já comprei pra passagem pra quinta. Na quarta-feira avisei meus pais que iam pro Rio de Janeiro. Na quinta-feira eu já tava viajando. Foi tudo assim. Menos... Dias né. Muito rápido. Peguei um discinho que eu tinha gravado em casa. Botei na mochila. Levei só uma mochila e um violão. Uma mochila dessa mochilinha normal. Nem levei mala nem nada. Ia passar um mês. Jantei o resto de grana que tinha. E tinha uma rescisão do trabalho. Vendi umas paradas. Eu vendi o violão pro Coelho. O violão que era dele também. Vendi pra ele. Vendi a televisão pro Bahia. E... Tá. Eu peguei esse dinheirinho e fui. Fui pro Rio com a cara e a coragem. E foi uma viagem trash né. Porque no meio do caminho meu ônibus virou na estrada. Foi trash. A viagem que era pra durar dois dias e meio durou quatro. Durou quatro dias. Foi muito louca a viagem. E aí foi assim que se deu a minha passagem minha. Viajei pro Rio. E chegando aí tava vado. Comecei a andar com ele. A gente se encontrou. Eu já conheci o Marcelo Frota. Já na primeira semana que eu cheguei. E aí o vado já tinha ideia de montar um fino coletivo. Não era fino ainda. Mas tinha ideia de montar uma banda. No Rio. E aí disse. Ah tá chegando um amigo que tava em Barcelona. Que é o Marcelo Frota. Vamos lá conhecer ele e tal. Aí comecei a me andar. O Alvinho já tava ali também. E aí por último chegou o Lancelotti. Que foi o último que eu conheci. Aí tá formada. Foi a formação aqui no coletivo. Em barro. Se conheceu tomando cana. Tomando cerveja. Essa foi a minha mudança pro Rio. Não teve nada ultra mega. Não foi nada musical. Eu fui passar umas férias. Ia passar um mês e fiquei 11 anos. Férias largas. E o fino coletivo. Durou esse tempo todo? Durou. O fino coletivo segue né. Eu não tô mais na banda. Mas a galera tá seguindo. O Alvinho segue agora como líder da banda. E durou 10 anos. Assim. Com essa formação. Com a formação clássica. Com o vado e o Marcelo. Durou pouco né. A gente começou em 2005. Foi até mais ou menos 2008. O vado saiu da banda mais ou menos aí. A gente chegou a passar o primeiro disco né. Chegou. Chegou. Primeiro disco sim. E você. Gravou. Vocês lançaram 3 álbuns? Foi. Você gravou os 3. Gravou os 3. E já como é que foi a gravação desses 3 discos? Já foi uma coisa mais profissional em relação. Então aí que tá. Aí que todo mundo já tinha outra bagagem. Marcelo Frota já tinha lançado o disco solo dele. Eu tava no segundo disco solo. O vado também. Tava no terceiro disco solo dele. E já com carreira já consolidada. Então já é um. Aí sim. Já é um outro salto. Foi um salto gigante. Assim. Até do santo samba. Em relação ao musical né. Musical e profissional. De como se dá toda. Tudo que envolve a música por trás. Foi um salto gigante. Paf. E aí. Já chegando aí no Rio. Com um mês. Que eu tava aí. Em menos de um mês. A gente montou o filme coletivo. E já começou show. A fazer show. A fazer temporada no. Ali mesmo. Em Botafogo. Que agora eu não lembro o nome da casa. Eu não vou lembrar várias paradas. Eu tenho que buscar as informações. É. E aí. Já comecei. Já arrumei um emprego. Assim. Uma produtora. De vídeo. Através do Lancelote. Com um amigo dele. O Djalmin. O Lucas. Que hoje são meus irmãos. Que estavam abrindo a produtora. Eu já fui ficando. Já fui ficando. No Rio. Por causa do filme coletivo. Já fui ficando. 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 As coisas foram acontecendo. Tem temporada em São Paulo. Já com pouco tempo. Aí o Daniel. Que entrou. Foi o último a entrar. Que era o baixista. Da banda. Ele também é o produtor dos discos. Do filme coletivo. E ele tem um estúdio. Então. O filme coletivo. Passa a ter um estúdio próprio. Então. A gente não gastava com ensaio. Nem com gravação. Com os ensaios. A gente até dava uma grana pro Daniel. Assim. De ajuda de custo. Porque o trabalho mesmo. Do cara é esse. O cara não faz outra coisa da vida. Ele tem um estúdio de gravação. E aí. O Daniel. Que meio que profissionalizou mesmo. Assim. Porque o Daniel trabalhava com roupa nova. Então. Ele tem uma visão. Já profissional. De mercado. Da parada. Entendeu. E ele que. Começou a montar mais pacing. Nessa época era mais pacing. Tava bombando. Assim. Ele que organizou tudo isso. Foi o Daniel. Se não fosse o Daniel. Acho que não tinha dado esse salto profissional. Que a gente deu. Que no coletivo deu. No Brasil. Chegaram a tocar em outros lugares. No Brasil. Pô. A gente tocou quase no Brasil inteiro. Velho. Tirando. Acho que. O Amazonas. E. Pô. Mato Grosso. Roraima. A gente não tocou. Nesse lugar. A gente tocou. Sempre com público bom. Sempre com um bom público. O nosso melhor público. Por incrível que pareça. Era no Rio de Janeiro. Quando a gente saia do Rio. Bicho. A gente ficava. Nem entendia muito. Como acontecia isso. Tipo. Nordeste. Então. Recife. Fortaleza. Maranhão. Acho que Natal. A gente não tocou em Natal. Não. No Natal. A gente não fez. Salvador. E. Nordeste. Era. Maceió. Lógico. A gente daqui. Também. A banda. Lagoana. E Carioca. Mas. A gente ficava impressionado. Assim. Em São Paulo. Caraca. Como é que. Essa galera. Toda. Conhecia o som. No Rio de Janeiro. A parada. A gente tem um público fiel. Mas. Aquele público fiel. Não. Não. Cresceu tanto. Tipo. Em Brasília. A gente ia tocar em Brasília. A gente. Os lugares. Mais. Mais. Fortes. Assim. Que eu. Ficava de cara. Brasília. E. Fortaleza. Cada vez que a gente ia tocar. Eu. Triplicava o público. Tipo. Não entendi. Assim. Caralho. Tá. O resto do. Do país. Também. Você tinha uma distribuição boa. Você fez? Vendia. 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 Vendia bastante. O Fino Coletivo. Teve sucesso. Mesmo. Assim. Mercadológico. Tipo. Assim. Não esperava. A gente. Vivia disso. Lá. Todo mundo largou seus empregos. Para viver de Fino Coletivo. Tipo. Para mim. É impressionante. Nunca pensei em ganhar dinheiro mesmo. Com música. Ganhar. Ser um músico efetivo. Todo dia. Tá ali. Carteira de música profissional. E tudo mais. Na verdade. A música. Sempre teve ali. Um. É. Um suporte. Como é que eu posso dizer. Como eu falei no início. De expressão. Expressão. Minha mesmo. Pela dificuldade de me expressar. Com palavras. Eu até tento melhor agora. Que quando colocava na frente de uma câmera. Eu. Me travava. Assim. Não conseguia pensar em nada. Assim. Ó. Eu lembro que o último disco. Que vocês lançaram. Massagoira. Até saíria em vinil. Né? Ia sair em vinil. E aí. Não saiu. Teve gente que comprou o vinil. Inclusive. Eu mesmo. Comprei o vinil. E tô esperando até hoje. Aí. No coletivo. Foi. Então. Não. Isso. Numa época que. Nem era tão popular. É. Ainda não teve. Não tava esse boom do vinil. Tava começando. Ali no Rio. São Paulo. Mas. Não. Nacionalmente. Assim. Tá. Tá. Infervescente. Rio e São Paulo. Já tinha uma coisa. Tipo. Já tava começando a reproduzir. Vinil de novo. As fábrica. Tinha. Na verdade. Existe só uma fábrica. No Brasil. Que é muito caro. Pra fazer vinil. E agora. Tá. Fazendo vinil fora. Que sai mais barato. Do que fazer dentro do país. Que é um absurdo né. Bicho. E agora. Já abriu outra fábrica. Em São Paulo. Também. E. Acho que. Abriu uma. No Rio. Além da que tinha. Abriu outra. Uma menorzinha. Que o problema do vinil. É que. Ele. Ele é muito poluente né. Você produzir o vinil. É. Hoje em dia. Ele já tem. Um. Um sistema melhor. Menos poluente. Fazer. A pasta. Do disco. Que é plástico né. Então. Ele já tem um outro tipo de processo que polui menos. Muito. Muito. Do processo. De fechar as fábricas. Foi isso também. Por conta de poluição. E. É um processo caro né. As máquinas são caras. De pressagem. É. E. A gente teve essa ideia. De fazer o vinil. Que terminou. Que não saiu. Foi o fim do coletivo. Meio que passou a perna aí. Na galera. E. Que ano foi lançado. Cada um dos. Dos alunos. Foi. O primeiro foi em 2007. Que foi o disco mais premiado né. Pra mim é o melhor disco. Acho que. Pra maioria das pessoas. Que aí foi bem coletivo mesmo. Todo mundo participou de tudo. Já a partir do segundo. A gente já teve produtor. A gente gravou no Daniel também. Mas aí a gente já foi mixar em outro lugar. Masterizar em outro lugar. Entendeu. Então. O controle já começou a crescer demasiado. A equipe. Já no terceiro então. Aí foi tipo. Fua. Totalmente. Eu. Eu. Gostei mais das produções do Daniel. Das coisas que a gente fazia em casa. Porque era a gente mesmo fazendo. Tipo. Até o Copacabana. Ainda era a gente. Tipo. Eu considero meio assim. O terceiro também é uma sagueira. Mas aí já não é. As músicas são nossas. A gente decide todos os arranjos e tudo. Quais músicas entram e que saem. Tudo nosso. Mas. Não tinha uma produção por trás. Até mesmo. Tipo. Para escolher música. Então já não era mais a gente. Quantos tinham na banda? Três. Eu. Vado. E Alvin Cabral. E quantos cariocas? Cariocas. Na verdade eram. No início eram oito. Eram cinco. Cinco. Cinco cariocas. Na verdade nem é carioca. Porque. Carioca mesmo. Na verdade eram três cariocas. Um mineiro. E um paulista. Na verdade. Essa é a primeira formação do filme coletivo. Do primeiro disco. O paulista era o Lucas. Que era o meu chefe da produtora. Que ele era o VJ da banda. Ele fazia as projeções. E o Marcelo Frota. Que na verdade é mineiro. Não é carioca. Apesar de ter vivido boa parte dele. Da vida no Rio. Na verdade ele viveu no mundo inteiro. O pai dele diplomata. E não sei o que. Ele viveu em vários lugares do mundo. Mas ele é mineiro. A família dele mesmo é de Minas. Então é bem misturado. É mais misturado do que. Do que era. Do que a gente divulgava. Que mudava uma banda. Alagoana. Paulista. Então tá. Meso Alagoana. Meso Carioca. Porque todo mundo vivia no Rio. Então essa era a ideia. Mais diversificada ainda. Do que realmente é. Divulgado. Você tá falando. O primeiro disco foi em 2007. E o segundo e o terceiro? O segundo foi em 2010. Que é o Copacabana. E o terceiro. Em 2014. Em 2014. Em 2013. Em 2014. Em 2013. Nesse período. Acho que ainda no Rio. Você lançou seu primeiro disco solo. De fato. Foi. Em 2014. Também. Final de 2014. O Massagueira. É de início de 2014. Na verdade. Eu venho gravando meu disco solo. Desde 2012. Eu venho gravando. É no caso esse. É. Que eu gravei em casa. Que é o... Olha aqui. Eu venho gravando esse disco. Então. Esse disco. O que aconteceu. Eu queria. Estava gravando. É. Peguei o material antigo. Do Santo Samba. O material todo aberto. Com risoto. Numa dessas viagens. Que eu fiz pra cá. Aquele disco lá. Engavetado. É. Que tava engavetado. Do Santo Samba. Peguei ele todo aberto. E levei pro Rio. E aí comecei. Aquele disco lá. A montar. Só. Falei com o Risoto. Falei com o Bahia. Falei com o Coelho. Só vou usar esses. Essas gravações. Pro meu disco solo. Que eu tenho que gravar um disco solo. Eu tinha acertado tudo com a gravadora. Com a Dubas. Né. Dubas Pimba. Que a Pimba é um subselo da Dubas. Que é pra lançar as coisas mais alternativas. Da Dubas. A Dubas já é um selo alternativo. E a Pimba é ultra alternativo. Isso é massa. Então. O Ronaldo Bastos. Tinha me falado desse selo. Que o Léo. Que tava. Que é o Direto Artístico. Tava interessado em lançar um disco solo meu. Que a gente tava conversando de um disco infantil. Que eu tava gravando. E que terminou saindo esse primeiro. E o disco infantil tá engavetado. Mas vai sair. Algum dia vai sair. E ele me falou disso. Então eu me instiguei. Pra. Pra gravar esse disco. Em casa também. Nos mods clássicos do meu primeiro disco. Que é o Relatos do Tempo. Que eu gravei aqui nessa casa. Com microfones. Aí tem nessa foto. Aí você pode ver que eu. Tem um microfone do computador. Que eu tava fazendo a pré-gravação. No caso. Então esse é o segundo disco solo. É. Na verdade esse é o segundo solo. O primeiro eu nem conto. Porque eu não cheguei a lançar. Assim. Oficialmente. Lancei independente. Cheguei a vender alguns discos. Mas não foi um lançamento. Esse foi o lançamento. Teve o lançamento mesmo. Gravadora. Tudo bonitinho. Foi a festa de lançamento. Do disco. Aconteceu. Chegou a fazer shows também. Para divulgar. Cheguei. Cheguei a fazer. Fiz quatro shows desse disco também. Fiz pouco. Porque foi em final de 2014. Então já tava na ideia de viajar para o Uruguai. Então teve toda uma complicação aí. Foi. Minha mãe tinha falecido. Fazia pouco tempo. Então. Tava meio enlouquecida assim. Com as coisas. Tava meio saindo do fino coletivo. Então foi uma época bem conturbada assim. E aí trabalhei pouco. Trabalhei pouco esse disco. Era para ter trabalhado mais. Mas como eu tava numa viagem internacional. Mudança de casa internacional. É muito complicado. Então eu tinha que dar apoio para minha mulher também. Eu não podia deixar ela fazer tudo só né. Que é complicadíssimo. Porque aí eu fui. Para estudar fora. Para trabalhar. Então. Toda parte documental. Para você mudar para outro país. É gigante. Tive que vir para Maceió. Entendeu. Para pegar coisas de histórico escolar. E eu até nem consegui. Depois fazer isso com um advogado. É uma complicação. Isso tudo influenciou para você sair do fino coletivo? Ou já pensaram em sair antes? Influenciou. Porque quando eu tive a ideia de mudar do país. Bom. Eu até continuei no fino. Até mesmo depois que eu fui para o Uruguai. Já tive que conversar em alguns shows. Mas os contratantes. O Alvinho estava morando aqui. Em Maceió. O Cabral é o guitarrista. E eu morando no Uruguai. Comprar um contratante. Comprar uma passagem em Maceió. Comprar uma passagem em Montevideo. Comprar passagem no Rio. O cara quando vê isso já não quer. Ou sai todo mundo do mesmo lugar. Ou não faz. Não acontece. A não ser que seja uma banda que leve um mega público. O cara vai ter um puta de um retorno. O cara está cagando. Você pode estar na China. O cara traz você para tocar. Mas quando não é assim. Então. E o Fino Coletivo é uma banda grande. Porque não é só a banda. A banda tem toda a equipe por trás. Então aí no mínimo são. A gente viajava. Mínimo era 12 pessoas. Mínimo. Menos do que isso a gente não viajava. Isso dificultou muito o show do Fino Coletivo. Porque aí realmente é um show produzido. Entendeu? Tentou dar uma produção. Mas isso não era o que eu queria falar. Era outra coisa. É só mudança para o Uruguai. Não é? Você está falando até hoje lá, né? É. Falando do disco, né? Do disco que influenciou que eu trabalhei pouco. Justamente por isso. E pela saída do Fino. Então tudo isso resultou. A pouca divulgação desse trabalho. Do Olha Que Lindo. E teve assim matérias por todo o Brasil. Foi bem divulgado mediaticamente. Falando. Mas assim, eu não toquei muito. Não consegui tocar. A minha banda não era do Rio. Era de Petrópolis. Então também dificultava o ensaio. E foi isso, né? Basicamente. Eu estava triste porque estava saindo do Fino. Porque os caras que eu estava tocando há dez anos. E o Fino vivia junto. Não é só que a gente tocava. A gente era família mesmo. De estar junto todos os dias. Todos os dias a gente estava junto. Então quando rolou um racha aí na banda. O Alvinho no Celote. Já não estava muito afim. Estava afim de fazer a parada dele solo. Eu também queria dar um tempo da música. Não do Fino, mas da música em geral. Eu estava querendo dar um tempo. Que dei esse tempo no Uruguai. Não parei. Gravando coisas. Coisas inéditas. Assim. Em casa. Com o meu material. Que tem um bom estúdio em casa. Agora. Mas. Eu gravei um disco. Inteiro. No lixo, né? Gravei um disco lá inteiro no Uruguai. Igual ao Olha Que Lindo em Casa. Que eu terminei não gostando do resultado final. E aí. Joguei no lixo. E aí. Chamei um produtor. Uruguaio. Para produzir um disco. Mesma Vera. Lindo. Como chamar músico. Mesmo de verdade. Para tocar tudo seja eu. Porque aí muda, né? Tipo. Um disco solo é massa. Você grava tudo sozinho. Mas. Você perde um pouco. Você não tem com quem trocar uma informação. De. Tipo. Você está fechado numa ideia. Você acha do caralho. Mas nem é. Entendeu? Então. Até é. É bom você trocar. Com tudo trabalho. É bom você trocar. Informações. E. Até para agregar valor ao trabalho também. Então. É isso. Por causa dos seus planos para o Futuritão. É você lançar esse disco novo. É. Eu já estou com quatro músicas gravadas. Assim. Nesses projetos gravadas. Produzidas já. Está em processo de mixagem. Então. É. Vai até te passar uma. Para você botar aí. A gente pode até botar do fundo. No final. Ou então. Top. Depois eu te passo. E vai lançar como sendo do Uruguai. Ou como sendo do Brasileiro. Não. Vou lançar. Provavelmente pela Dubas. Já falei com o Ronaldo. Ele disse. Eu vou mandar um material para ele. Quando estiver mixado. Porque. A gente meio que perdeu o prazo. A gente tinha o prazo para estar. Essas quatro músicas. Mixadas. No início de dezembro. Só que aí. Trabalho. Estudo. Aí. Eu também. Me adoeci. E aí. O produtor estava fazendo. Também tem banda. Ou o cara que faz a mixagem. Também tem banda. E a galera vive de música. Lá no Uruguai. De estúdio. Então. Foi. Até. É difícil. Juntar as datas. Assim. Quando eles podiam. Eu não podia. E eu também. Eu sou meio relaxado. Assim. Meio relaxado. Para. Para escolher música. É difícil. Para mim. Eu tenho. Pá. Eu tenho muita. Muita música. Assim. Para escolher música. Mesmo no samba. Já era difícil. Ou seja. Muita música. Filho coletivo. Então. Nem se falava. Para escolher uma música. Minha. Para. Uma suplícia. Aí você já tem repertório pronto. Para esse disco novo? Já. Porque aí. Foi o produtor que escolheu. Ele que escolheu as músicas. Para o disco. Quando eu digo. Ah. Tenho. Essas. 100 músicas. Eu faço uma pré. Voz e violão. E ele vai. E ele escuta. E diz. Ah. Vamos fazer. Essa. 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 E essa. Claro. Dando prioridade. As músicas. Novas. Composições. Novas. Dando a prioridade para isso. Não para as músicas velhas. E aí. Ele escolheu as músicas. Como eu tenho um bom material novo. Que eu compus. Lá no Uruguai. A maioria das músicas. São compostas lá. E algumas músicas. Uma música eu compus. Com o Vado. Outra com o Avila Celote. Também. Vão entrar no disco. Mas a maioria eu compus. No Uruguai. E aí. Ele escolheu as músicas. Vamos gravar. E pá pá. Vamos gravar assim. E vai ser um disco simples. Mais voz e violão. Meio que. Como se fosse gravado. Na sala de casa. Mas aí. Com. Puta microfones. Sacou? Recentemente. O Marcelo Cabral. Se mudou por Uruguai. Você já. Seu qualidade. Se encontrou ele. Sim. E tem algum plano. De alguma parceria lá. Sim. Vamos fazer uma banda. A qualquer custo. E a gente tem sim. Um projeto. Estou conversando ainda. Como eu estou. Nesse projeto do disco. Já. Já. Quase que finalizado. Assim. O repertório já está. Feito. E. Já. Já. Fiz a pré-produção. Né. Já fizeram. A pré-produção. O produtor fez. E. Já gravamos. Boa parte do disco. Está gravada já. Já. Já está indo para a mixagem. Então. Eu vou. Estava querendo finalizar isso. Deixar isso pronto. E. Começou algum projeto. Com o Cabral. Com o Marcelo Cabral. Que. Ele já até começou. Ele já. Chamou um baterista. Lá. A gente vai fazer. Tipo. Voz. E guitarra. Cada um. Tocando sua. Guitarra acústica. E uma percussão. Para fazer. Barzinho mesmo. Toca corvo. E. Fazer música autoral também. Mas. A ideia é fazer. Barzinho. Fazer bares. Bolites. Como vocês dizem. É. Não. Claro. Ali tem várias roscas. Foda. A ideia mesmo. A ideia dele. Na verdade. Ó. Estou indo por Uruguai. Vamos montar uma banda. Ele está todo dia me chamando. Isso é massa. Porque. Como eu sou a parte relaxada. Sempre fui. Na verdade. Eu. Meu. Que sempre fui empurrado. Para as coisas. Fino coletivo. Foi igual. O Vado. Vem. 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 Vamos fazer. Vamos fazer. E aí. Opa. Vamos. E ele também está nessa. E como ele está tão instigado. Ele me instigou também. Porque eu estava meio. Sem querer. Formar banda. Porque é cansativo ter banda. É massa sim. Como ele está com a ideia. De fazer uma coisa. Que eu também estou afim. De tocar cover. De tocar música autoral. Mas tocar cover também. E tocar acústico. O lele. Uma percussãozinha. E violão. Não ser uma super produção de banda. Entendeu. Porque aí já. Tem que mover outras pessoas. E estúdio. E road. E equipe. Você tem que montar uma equipe. Então. Começar devagar. No Uruguai. Que tem uma aceitação. Tremenda. Para a música brasileira. Isso é. Genial. Lá. Sabe. Lá. A galera consome. Música brasileira. Assim. Pá. Vera. É. Então. Eu acho que sim. Que a gente vai montar. Vai ter algum projeto futuro aí. Isso aí. Eu queria agradecer. Adriano. Está fechado. O time. Graças. Obrigado você. Pela oportunidade. De estar no blog. Do Dimas. Tchau. Tchau.